Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá, antes que o sol levante o mar Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá, antes que o sol levante o mar Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá, antes que o sol levante o mar Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá, antes que o sol levante o mar Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá, antes que o sol levante o mar Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe